E não é por força de expressão dizer que a Polícia Militar Rodoviária desarticula um corredor do tráfico de drogas no posto Sossuí, na BR-259. A tentativa de furar uma blitz de rotina na tarde de ontem foi uma estratégia diferente, né? O suspeito tentou levar a droga enrolada em uma fralda descartada escondida na mochila de viagem. Aí não, hein? O mau cheiro despertou a suspeita dos militares. Mas aí não era as coisas que criança faz. Não tem criança perto. E mesmo se tivesse dentro de uma fralda, balança a reportagem. O homem de 22 anos foi preso durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-259 em Governador Valadares. Segundo a PM, oito tabletes de maconha foram encontrados dentro de uma mochila que estava com o homem. Durante a operação antidrogas realizada na BR-259-KM-144, posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, foi abordado um veículo ônibus da empresa Gontijo, que faz a linha de Governador Valadares e a Mantena. Após essa abordagem, nós entramos no interior do veículo e fomos questionando alguns usuários do ônibus. Em certo momento, o autor ficou bastante nervoso, escondendo o seu rosto para evitar a fiscalização. Ao aproximar do autor, sentimos um forte odor semelhante a maconha. Diante dessa suspeita, foi pedido ao autor para descer do veículo, para que nós possamos fazer a vistoria nos seus pertences. De acordo com a polícia, o suspeito alegou que adquiriu as drogas por uma pessoa desconhecida na rodoviária de Governador Valadares, por R$ 580. Os entorpecentes seriam revendidos em Água Doce do Norte, no Espírito Santo, município onde o jovem mora. Ainda conforme a PM, o homem não possuía passagens criminais. A princípio, como era de outro estado, foi feita a consulta e a princípio não tem passagem. Essa vai ser a primeira pelo tráfico de drogas. Todo o material e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Na última terça-feira, no mesmo local, a corporação apreendeu 4 quilos de maconha escondidas debaixo do banco do motorista, o que levou à prisão de duas pessoas. Na ocasião, armas e outros materiais foram apreendidos e as operações vão continuar. No último serviço da terça-feira, na parte da manhã, foi apreendida e também autores com 4 quilos de substância semelhante a maconha, uma arma de fogo, radiocomunicadores e alguns aparelhos celulares. A Polícia Militar Rodoviária trabalha diuturnamente para trazer segurança para as rodovias mineiras. A Polícia Militar Rodoviária trabalha diuturnamente para trazer segurança para as rodovias mineiras. E aí